Eu tinha algum dinheiro no banco, pouca coisa. Eu nunca trabalhei e esse dinheiro era uma poupança que eu estava fazendo há algum tempo pra poder viajar. Era tudo que nós tínhamos, além do amor que sentíamos um pelo outro. Isso nos fortalecia e fazia os obstáculos parecerem menores. Nós alugamos uma casinha muito humilde. A família do Tiago praticamente cortou relações com ele. Depois dele dizer que não ia se separar como a mãe dele tanto queria. Com isso, eles deixaram de pagar a faculdade e ele não podia mais estudar. O que me cortava o coração, pois ele tinha talento. Era um desses casos raros onde a pessoa realmente gostava de estudar. Naquele momento, nós precisávamos ser práticos. Não havia tempo pra romantismo. Começamos a procurar emprego, mas era difícil. Nem eu e nem ele tínhamos experiência alguma. Pouco a pouco eu via que aquele dinheirinho que eu tinha guardado estava chegando ao final. E isso me dava um certo desespero. O Tiago também estava incomodado e chegou uma hora que nós tivemos que ser mais realistas, pois não dava pra viver só de amor. No auge do desespero e da falta do dinheiro, eu fui trabalhar como faxineira. Em outra época, isso era algo que jamais me ocorreria. Eu sempre tive faxineira, sempre tive empregadas, sempre fui quase uma dondoca. Mas vejam as voltas que a vida dá. Foi o único trabalho que eu consegui. E eu encarei. O que ninguém sabia era que eu, apesar de tudo, estava feliz como nunca estive. Ter que encarar um trabalho de faxineira era o de menos. Finalmente, eu tinha encontrado o amor. E olha que eu já achava que isso não ia acontecer. Nós tínhamos uma vida muito simplória. Tínhamos que gastar o mínimo possível pra poder pagar o aluguel, que era a nossa maior despesa. O Tiago não conseguia arrumar emprego e isso o deixava mal. Ele queria contribuir com as despesas. Achava que estava tudo nas minhas costas. E se sentia diminuído como homem por não poder ajudar nas contas. Eu não me incomodava de ter que trabalhar. Logo, arrumei uma freguesia e não faltava trabalho. Eu não tinha perguiça de trabalhar. As minhas mãos estavam sempre calejadas. Eu vivia cansada, mas eu estava feliz. Quando eu chegava em casa e encontrava aquele menino, eu esquecia de tudo. Já ele, no entanto, andava cada dia mais triste. Ele não demonstrava e quando eu tocava no assunto, ele desconversava. Ele contava sobre o dia, dizia que tinha andado o dia todo debaixo de sol pra procurar emprego, mas que não tinha conseguido nada. Eu comecei a ter medo que ele pudesse desistir. Mas foi quando uma surpresa que eu não esperava aconteceu. Eu descobri que eu estava grávida e isso me deixou bastante preocupada. Eu tinha 43 anos quando engravidei. E pra falar a verdade, eu não esperava que isso pudesse acontecer. Eu fiquei assustada, pois apesar de ser um sonho que me perseguia, aquele não era um bom momento. Eu fui ao médico com o Tiago e ele me falou dos riscos que eu corria. Era uma gravidez difícil e eu teria que fazer repouso absoluto. Ainda assim, as coisas poderiam não dar certo. Eu estava com medo, mas o Tiago era só alegria. Ele disse pro médico que cuidaria de mim, que nada daria errado com o nosso filho. E eu sabia o que isso queria dizer. Se eu não poderia fazer esforço, quem é que ia trabalhar pra pagar o aluguel da casa? Era tudo muito bonito nos sonhos, mas a realidade acabou me mostrando bem diferente. O Tiago não encontrava trabalho e eu via o desespero dele. E tive que arregaçar as mangas e voltar para os faixinhos. Eu não contei para as patroas que eu estava grávida. Na cama, coisas friou entre nós. E eu fui vendo ele ficando cada vez mais distante. Ele sofria e eu também sofria. Uma noite eu senti fortes dores. Eu já havia tido um alarme falso e achei que era só mais um. Naquele dia eu havia carregado peso, mas achei que fosse normal. Quando as dores começaram a ficar muito fortes, eu pedi que ele me levasse no hospital. Eu fui direto pra emergência e quando acordei, fiquei sabendo que eu perdi o meu bebê. O Tiago estava do meu lado, chorando. Ele dizia que a culpa era dele. Mas eu sabia que não era isso. Eu tinha 43 anos. Eu tive uma gravidez de alto risco. Eu tinha que me conformar com tudo que havia acontecido. Há certas coisas na vida que depois que passa o prazo, não dá mais. Um filho não cabia na nossa vida. E eu deveria ter feito isso quando era nova. Eu não queria fazer disso um problema. O meu corpo doía, mas eu sabia que eu ficaria bem. Afinal, o que realmente importava era o nosso amor. Eu consegui dar a volta por cima. Segui com a vida. Voltei a trabalhar. E era difícil, mas eu não desanimava. O Tiago nos perdoava por eu ter perdido o filho. E por muito tempo ele se culpou. Até que aquilo passou e não tocavamos mais no assunto. Ele começou a mudar comigo. Estava cada dia mais distante. Passava muito tempo na rua procurando emprego e nada. Um dia ele me disse que não aguentava mais. Me contou que havia arrumado uma namorada. Era uma menina da idade dele. Ele estava apaixonado e não dava mais pra continuarmos juntos. Eu pedi que ele pensasse. Eu entrei em desespero. Eu era louca por ele. Mudei a minha vida inteira pra ficar com ele. Mas o Tiago já havia tomado sua decisão. Ele quis ir embora. Me pediu desculpas. Diz que gostava muito de mim. Mas que nós só nos fizemos mal. Quando eu me vi sozinha, o meu mundo literalmente despegou. Eu fiz de tudo pra ter o Tiago de volta. Mas só me desgastei. Demorou pra que eu percebesse que ele jamais seria meu novamente. Mas agora eu estou correndo atrás da minha vida. Lutando pra receber a minha parte na separação. O meu ex-marido vem dificultando as coisas. Mas eu vou lutar, pois eu mereço uma vida melhor. Eu continuo trabalhando como faxineira. Mas me sinto muito sozinha, triste. Mas eu acreditei com todas as minhas forças nesse amor. Se eu errei, se foi certo ou não, eu não sei. Só sei que o meu sentimento é que nunca mais irei me recuperar. Será que um dia eu ainda serei feliz? Impressionante, não é? Como as pessoas agem sem nenhuma consciência do que estão fazendo. Olha, duita pra mim, arroba programa Marci.